Música O programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez levando até você informações muito importantes relacionadas a sua qualidade de vida para tentar melhorar aquilo que a gente pode mudar, aquilo que a gente pode aprender para ficar melhor. Então, hoje nós vamos trazer um tema que é muito interessante, que tem acometido a muitos homens principalmente, que é a gota, que algumas pessoas sofrem, acabam indo em vários médicos e não tem um diagnóstico preciso. Para falar sobre o assunto hoje, eu trago o doutor imaginologista, doutor Mário Caporal. Muito obrigada, doutor, mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Eu que tenho que agradecer, poder trazer aos ouvintes, àqueles que estão nos vendo neste momento, este assunto tão importante que é gota. Afinal, o que é gota? O que vem a ser essa enfermidade? Essa enfermidade é uma doença milenar, que acomete as civilizações de seu princípio. É uma doença que caracteriza principalmente por acometer a articulação, ou seja, uma articulação, duas ou três, várias articulações. E é uma doença inflamatória deformante, porque com o tempo, se não for cuidar adequadamente, ela deforma as articulações, levando destruição até das articulações importantes e incapacitando a pessoa para desenvolver as suas atividades diárias, tanto no que tange a sua deambulação, caminhada, quanto os seus movimentos do cotovelo, da mão. Então, o que é gota, afinal de contas? Por que esse assunto tão antigo, essa enfermidade tão antiga, ainda acomete tantas pessoas atualmente, causando tanto sofrimento? Porque é uma doença crônica. Sendo uma doença crônica, ela se caracteriza principalmente, acomete mais os homens. Mais os homens. E as mulheres, depois da menopausa. Entrando na menopausa, ela já está sujeita a ser comprometida pela gota. E a gota, o que é o fator causal da gota? Nós sabemos que ela pode ser assim, ter uma origem genética, familiares, mas ela pode ter um fator orgânico desencadeador dessa precipitação desses sais diuratos que se acumulam nas articulações, ou o próprio ácido úrico se acumula na articulação, por algum fator. Primeiro, um fator que pode estar relacionado a um defeito congênito numa enzima que tem a capacidade de favorecer a excreção do ácido úrico pelos rins. E quando a pessoa tem uma deficiência nessa enzima, o ácido úrico tende a se acumular no sangue. E se ele se acumula no sangue, ele pode ir para algum lugar. Mas eu gostaria de esclarecer também que apenas 20% das pessoas que têm ácido úrico alto desenvolvem a doença gota. Apenas 20%. A média pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a estatística é em torno disso. Então, a gota, ela se caracteriza por esse defeito enzimático acumulando por, não por rim, dificultar a excreção do ácido úrico pela urina. Mas tem outro fator também importante na origem da doença que também tem um defeito enzimático, não bloqueando a excreção, mas produzindo em excesso o ácido úrico que também se acumula porque o rim não tem a capacidade de excretar tudo o que é produzido. Se você fizer uma dosagem do ácido úrico na urina em 24 horas, você vai ter, então, um índice elevado de ácido úrico sendo excretado acima do normal e também no sangue. Porque nós temos um valor de referência para a mulher, para o homem, no sangue. Por cada 100 ml de sangue, deveria ter, assim, 7 mg de ácido úrico. E se esse fator está muito alto é porque algo está errado. Mas além desse defeito congênito que pode haver nessa enzima, nós podemos ter um fator orgânico secundário ou um fator, muitas vezes, de alguma enfermidade, por exemplo, assim como a anemia falciforme pode favorecer ao cúmulo do ácido úrico e outras enfermidades também. E o uso de determinados medicamentos, principalmente os derivados dos salicilatos, o ácido acetil salicílico. Aquelas pessoas que muitas vezes têm o hábito de tomar, ou seja, vamos dizer, o nome comercial, o melhoral, a S, que já tem uma tendência, muitas vezes, a ter um distúrbio no ácido úrico, eles favorecem ao acúmulo. Assim como determinados diuréticos, que também pode favorecer a essa alteração, um acúmulo do ácido úrico. Então, temos que ter uma atenção toda especial nesse sentido. Depois, eu gostaria de falar também, eu vou falar sobre como ocorre a sintomatologia, as complicações, o que devemos comer, o que não devemos comer, e qual é o fator dessa alimentação, um acúmulo do ácido úrico, já que a pessoa, muitas vezes, já tem um defeito congênito nessa enzima, dificultando ainda mais o seu tratamento. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas nós voltamos já, trazendo mais informações para vocês sobre o nosso tema de hoje, que é gota. Fique ligado com a gente. Estação Saúde